Oi gente, tudo bem? Hoje é segunda-feira, eu tô perdida, gente, porque amanhã é feriado Natal, então eu tô meio perdida, tá? E deixa o like nesse vídeo, vamos bater uma meta aí de 200 comentários, gente, porque no YouTube é assim, você pode comentar quantas vezes você quiser e eu estou respondendo todo mundo, tá, gente? Seja dúvida ou não, tô respondendo com a carinha e emoji, quando é dúvida eu respondo, tá? Então vamos lá, hashtag 200 comentários aqui embaixo, deixa o like, se inscreve, porque, gente, passando de comentário, o YouTube recomenda nosso canal pra outras pessoas, entendeu? Então vamos bater mesmo, assim, ó, vamos ver se vocês conseguem. Bom, o vídeo de hoje vai ser um vídeo, um vlog meio distraído com um assunto diferente, gente. Eu vou ensinar vocês alguns truques, assim, de dona de casa, né, que funciona pra mim, direto eu tô fazendo e eu tenho que passar pra vocês, porque eu sei que vocês amam essas dicas de dona de casa, assim como eu amo quando vocês passam aí no comentário pra mim, tá? Então comenta aqui o que você vai achar dos vídeos depois que você assistir e pode comentar o decorrer do vídeo também, tá, gente? Eu vou fazer uma madeira com a Maria agora e já já eu venho com o conteúdo principal do vídeo, tá? Eu vou... Nossa, gente, tem uma bagunça aqui, ó, brusa da Maria em cima da copa, é verdade mesmo, tá? E tem aqui umas frutinhas que a gente comprou hoje, né, eu comprei, ó, kiwi, limões caipira, né, porque é meio que tá e meio que você achar, gente. E maracujá, que tem um pé de maracujá, mas essa aqui tá meio verde ainda, né, meio não, né, tá bem verde. Então eu gosto de maracujá fazer suquinho, né? Ali várias laranjas, como a Maria ama suquinho natural, eu faço sem açúcar, só com caldo de laranja mesmo. E comprei banana, arroz, né, esse que é o feijão que cozei ontem, feijão duro da bexiga, gente. E eu vou fazer a madeira dela. Gente, os truques são assim, eu vou dobrando aqui, vou falando pra vocês. O truque é usando sal e água fervente somente, tá? E vou ensinar alguns aqui pra vocês. Aí eu uso na casa de vocês, né, que pode ser que alguém saiba disso, pode ser que já saiba, né, então vamos lá. Eu vou dobrar essa brusinha. Vai ser bem assim, distraído, gente, pra não ficar só uma coisa no vídeo, entendeu? Pra vocês não ficarem batidos. Eu vou guardar. E hoje, gente, eu vou na igreja, se Deus quiser. Vamos na igreja. Gente, eu tô ansiosa pra mudar. E depois eu vou me guardar roupa da Maria, gente, tá uma bagunça. É verdade. Tô ansiosa pra mudar, vou abrir a janela. É, porque... Ai, gente, acho que está em janeiro. Entrando em janeiro, a gente vai mudar. Então, gente, aqui eu vou ferver a água, né, do nosso conteúdo do vídeo, principal, né. Gente, ó, o que eu aprendei? Ferver. Enquanto eu vou fazer a mamada da Maria, vai fervendo, né, é, pro vídeo. Eu vou ferver um canecão, assim, ó. Tem essa, caneca, né, caneca, né, que posso dizer. E esse aqui que é maior. Então, eu vou ferver o maior, porque vai ser várias dicas, não vai ser só uma, né. Várias não, né. Vai ser algumas. Eu vou colar várias, porque às vezes vai iludir vocês. Nossa, vocês não falaram que ia ser várias? Vai ser uma, duas, ou três, no mínimo. Ó. Enche o canto. Quer ver? Ó, gente, eu peguei esse aqui, ó. Tá vendo? É, tá velho. Gente, tá assim porque tá velho, tá? Esse aqui desde quando eu casei. Então, enche. Esse aqui é bem grandão nessa caneca. Enche a tinta de água, ó. E coloca pra ferver, gente. Eu vou pegar a isqueira aqui. Ó, coloca pra ferver, tá? Pra deixar ferver. É, pra esquentar bem. E pra cada... Primeiro eu vou ensinar vocês. É... Pera aí, amorzinho. Fazer assim, quer ver? Colocar. Eu vou arrumar aqui já que eu volto. Agora, o primeiro truque, gente. Vou pegar esse... Truque não, né? Dica. Que truque, meu Deus. É... Essa recipiente, essa vasilhinha. A esponjinha. Primeiro vai ser com a esponjinha de lavar louça, tá? Ó, vamos deixar aqui, né? Até a água ferver. Já que eu vim falar pra vocês o que a gente vai fazer com essa esponjinha dentro desse pote. Porque, gente, esponjinha de lavar louça é assim, meio nojento, cê sabe? Negócio bem nojento, né? Então, sempre eu faço isso, higienizo, né? Dessa forma. Eu já fazia assim, mas eu aprendi a fazer a mais, né? Com o vídeo, né? Que eu vi. Então, eu vou passar pra vocês, tá? Então, já já eu vim falar pra vocês o que a gente vai usar depois. Gente, esse leite aqui tá vazedo. Não sei, eu acho que é por causa do calor, né? Porque eu nunca sei do assim de caixinha, né? Mas eu joguei fora, né? Um pouquinho. Era um rastinho, também não era muito, não. Vou ver se esse aqui tá bom, ó. Gente, a água continua fervendo ali, ó. Tá? Já que eu venho falar pra vocês. Vai ser um vlog descontraído, sabe? Sem... Uma coisa só. Eu quando faço esse vídeo, assim, de dicas, eu gosto de ver... Sei lá, um vlog normal, sabe? Não gosto de ser só uma coisa focada, entendeu? Gente, aquele ali tá com raio dos dedos também. Acho que é porque ficou fora da geladeira. Mas, assim, eu deixava fora da geladeira, eu nunca tenho acedado, né? Deve ser porque tava muito calor. Então, eu abri outra caixinha e vou fazer uma nadinha dela aqui. Também vou comer alguma coisa, gente. Ficou, assim, do estômago lá nas costas, tá? Vou colocar aqui pra ela. Vou ver se ela quer comer pãozinho. Vou lavar essa louça que tá aqui, depois do nosso truque. Truque não. Por que eu tô com truque na cabeça? É dica, que truque, né? De onde que eu tô? Nem sei de onde eu arrancou um truque aqui. Agora eu vou dar uma mazinha pra ela, gente. Já que eu vou. Já tomei meu café da tarde. Foi bisnaguinha com margarina e mescal. E, gente, primeiro eu vou lavar essa louça, arrumar minha pia. Bonitinho pra começar o truque. O truque não, a dica pra vocês, tá? Então eu vou arrumar, tá bagunçadinha. Tem algumas vasilhas. Ó, roupa que eu tomei mescal. E a água, gente, tá bem quente já, hein? Ó, tá até saindo uma fumacinha lá, tá vendo? Tá bem quente já. Mas já já, né, vai usar ela, tá? Já que eu volto aqui. Três, dois, um. Uh, voltei com as dicas pra falar truque. Bom, gente, primeira dica. Eu vou usar o álcool, né, que eu sempre faço, né, pra vocês aqui. Vou, ó, catar álcool. Isso, gente, pode ser esse álcool mesmo aqui que eu tô mostrando. Não álcool em gel, álcool em gel não vai adiantar. Vamos usar sal, gente. O ingrediente principal é o sal, né? Vou fazer a primeira dica. Vamos catar uma colher assim de sal, ó. Tá vendo? Assim, essa colher assim. Vamos pôr aqui, gente, ó. Vou pôr mais um pouquinho. Tá? E vou pegar e abrir o álcool aqui agora, né? Colocar vocês aí. Gente, eu vou colocar meia olho, tá? Ó, vou colocar assim, ó. Ele vai ferventar. Espero que não pegue fogo, gente. Eu já fiz isso, ó. Tá vendo? Ó. Vocês tá vendo? Aí tem um sujeirinho aqui, né? Mas aí tem que abrir ali pra tirar. Coisa de comida. Então, gente, eu faço assim. Eu vou mostrar do outro jeito como eu faço, tá? Eu vou ali pegar água quente. Gente, eu vou pegar aqui, ó. Tá bem quente o perigo. Ó, eu vou fazer assim. Eu vou pegar mais uma colher de sal pra esse tanto aqui, ó. Vou acabar com o meu sal, né? Faz assim, coloca uma colher de sal. Agora, gente, espero que não pegue fogo, que essa água tá queimando. Ó, tá quente. Tá bom, amor. Eu coloquei álcool ali, né, gente? Será que não pega fogo? Eu tô com medo. E agora? Acho que não, né? Vamos ver. Aí vai que pra cima, né? Aí eu vou testar aqui, ó, devagarzinho. Tá, gente. Aí vocês... Não, acho que não vai pegar fogo, né? Será? Então, gente, ó. Ó, vocês vão jogar assim, ó. Ó. Ó a forma que limpa, gente. Limpa. Ó, deixa eu tirar a câmera. Oi. Tá vendo? Limpa muito, gente. Faz isso na casa de vocês. Pode fazer na casa de vocês. Não tenha medo. Eu fiquei com medo aqui, mas vocês viram que eu seguro, né? Joguei o álcool, também coloquei o sal, né? Primeiro truque, né? Truque não. Dica. Aí a segunda dica é você colocar mais uma colher de sal. Você pode usar, gente, uma das duas. Eu tô falando as duas aqui pra mostrar que eu faço dos dois jeitos, tá? Então, vocês que sabem, hein? Vocês podem fazer tanto do jeito como com o outro. Porque o álcool, ele esquenta também, né? Vocês sabem disso. Dá mais com o sal. Então, aqui, pode fazer. Limpa, desengordura tudo o cano, sabe? Aquele cano que tá tudo engordurado. Vai arrastando tudo a água quente. E não, gente, como fala, tem gente que tem costume de falar que água quente estraga o cano, encanamento. Não estraga, porque faz cinco anos que eu moro aqui e nunca estragou o encanamento, não. Aqui nunca estragou. Então, gente, pode fazer. Primeira dica, não, duas dicas, né, que eu já dei. Vamos para a segunda, gente. Bom, com a esponjinha de lavar louça. Vamos lá, vou falar pra vocês que é muito importante, assim como eu falei no começo do vlog, né? Higienizar, gente, a esponjinha de pia, tá? Ó, aqui ela tem muita bactéria demais, tá, gente? Então, coloca no recipiente. Vamos pôr uma colherzinha de sal também, ó. Tá, uma colherzinha de sal e água quente, tá? Aí depois eu venho aqui mostrar como ficou pra vocês, tá? Vou deixar ela aqui de molho. Ela até, ó, deixa aqui, tá muito quente. Até vou deixar aqui, ó, pra não ter perigo. Ó, tá vendo? E vamos lá para a outra dica, que é a última dica, né? Dica, é, dica mesmo. Eu vou lá, gente, no banheiro, né? Vai ser no ralinho do banheiro, quer ver? Pera aí. Bom, gente, é uma colher também, ó, de sal. Isso aqui é sal do rosa, ó. Aqui tá por baixo, rosa, só rosa e malaya. Aqui o restinho da mistureia. Ó, vamos no ralinho do banheiro, gente. Isso aqui, negócio, é nojento demais. Então, ó, vamos colocar, morrer lá a colher, né? Que é nojento. Fazer assim, eu vou jogar lá um pouquinho de sal. Vai um pouquinho, ó. Tá vendo? E agora, gente, água quente, tá? Água fervendo aqui, porque o negócio é nojento. Então, se preparem, que é muito nojento. E, gente, percebi, ó, deu uma limpada boa. Não sei, na câmera não dá pra ver, né? Mas, aqui, ó, a Olilu. Ó, água fervendo. Pode deixar, gente, depois eu vou agilizar, tá? Não, não fique com nojo. Tá? Cadê? Deixa eu abrir aqui. Gente, a outra, gente, dica é aqui na pia do banheiro. Uma colher de sal, ó. Vale também, né? Ó. Tá vendo? Mamãe, você é uma mãe. E vamos... Dá licença, Maria. Mamãe. Vamos jogar água quente, ó. Ó. Também vale, tá, gente? Porque vamos lá limpar esses ralinhos. Tá aqui ainda, gente, o potinho, né? Com a esponjinha. Vou deixar aqui até a água esfriar, tá? Dá quantas vezes quiser. E aqui também pode fazer no pano de pima. Se eu joguei água quente, você pode jogar o sal. Pode pôr pano em dentro do recipiente, jogar o sal. Mas eu coloquei só água quente, tá vendo? Então, esperar esfriar, né? Pra mim, por si. Espero que tenham gostado, gente. O que você achou dessas dicas incríveis mesmo? Vai mudar a sua rotina de dona de casa se você começar a fazer isso, tá bom? Então, comenta aqui se você fez. Comenta aqui o que você achou, gente. Às vezes, vocês podem jogar sapo lá, mas não vim nenhum resultado. Mas, gente, limpa cano. Você pega e joga água quente com sal. O negócio desce rasgando, assim. Limpa tudo, tá? Gordura, essas coisas de comida, igual ficou aqui, ó. Vamos jogar assim até subir pra cima. Feijão, carocinho de feijão até subir pra cima. Pra vocês terem noção como que é o poder do sal, né? Então, até subiu aqui, ó. Ó, gente. Vou até jogar fora, ó. Esse aqui tava lá dentro. Ele subiu pra cima e limpou bem o cano. Não pôr, não pôr limpado, ó. Negocinho de couve, ó. Então, eu falo pra vocês. Faço, gente. Recomendo. Faço isso. Aquelas dicas de casa que é super crepichosas, né? Amo ver o celular limpo, limpinho, né? Se você não sabe disso, faça isso na sua casa e comenta o que você achou, tá bom? Beijos. Tem canais parceiros. Se você quiser dar uma olhadinha lá, fica à vontade. Você está convidada. E deixa os comentários aqui, abaixo do vídeo. Vamos arrasar, gente, os comentários. E hashtag, vamos ver. Hashtag de hoje. Dicas e dona de casa. Hashtag dicas e dona de casa. Essa aqui que tá passando na tela, tá, gente? Joguinho da velha. Dicas e dona de casa, tá? E tchau. Obrigada pela sua companhia. Que Deus abençoe você, tá? Tchau.